Lembrando pra você que amanhã no Balanço Geral nos bairros, em Senador Canedo, muita festa, diversão, prêmios e prestação de serviços também, né? Eu tô recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o vice-governador Daniel Vilela. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo aqui. O Balanço Geral. A gente vai falar um pouco aí sobre o Balanço Geral. O governo do estado participa desse projeto também, inclusive o Hermoceto vai estar lá com a gente, né? Exatamente, o governo sempre presente aí no Balanço Geral nos bairros, nos municípios, né? Amanhã em Senador Canedo, levando uma série de serviços aí presentes com a nossa população. Mais uma vez, parabéns à Record por essa iniciativa importante aí que não só atende a periferia da região metropolitana, mas também cidades importantes do nosso estado. Lembrando então, você que já é doador de sangue, você que nunca doou sangue, pode procurar amanhã a estrutura do Hermocentro lá em Senador Canedo, na Praça Criativa, pra você ajudar também, né? Então, lembrando aí que é a partir das 8 horas da manhã. Vamos falar de um assunto, Daniel, que é sobre habitação. Como é que está o projeto de habitação aqui em Goiás? Pois é, Aloares, hoje nós participamos lá no Goiânia Arena da entrega de mais quase 3 mil cartões do aluguel social. Pra aquelas famílias que não têm onde morar, que estão no cadastro único, que estão com dificuldade pra pagar o aluguel, o estado vai lá e faz um cartão com R$ 350,00 durante 18 meses, até que aquela pessoa possa se reequilibrar financeiramente. Também estamos aí, vamos entregar até o final desse mandato do governador Ronaldo Caiado, 10 mil casas a custo zero em todo o estado de Goiás, incluindo as cidades pequenas do nosso estado. Temos aí um subsídio que é o maior do Brasil. Nenhum estado paga mais como contrapartida nesses programas tipo Minha Casa Minha Vida, onde as empresas constroem e o governo federal paga uma parte e o governo estadual paga outra parte. Nenhum estado paga o que o governo de Goiás paga. Então nós temos uma expectativa aí de também mais umas 10 mil casas até o final de 2026. É lógico, o nosso déficit habitacional é muito grande, mas a gente tem procurado aí com muita criatividade, que é o caso do cartão aluguel social, atender as famílias que estão em vulnerabilidade social, financeira e que precisam desse amparo. A segurança, Daniel, é uma das bandeiras levantadas aí pelo governador Ronaldo Caiado, por vocês do governo. Tem previsão o quê? De aumentar o efetivo? Tem previsão de ampliar a quantidade de policiais em Goiás? O que mais que pode ser feito para a gente levar a segurança mais próxima à população? Como você colocou, é uma bandeira, é uma prioridade do nosso governo. O governador Ronaldo Caiado vem aí durante muito tempo construindo para que chegasse nessa condição de ter uma segurança que é referência nacional. As pessoas que vão aí a outro estado hoje podem ouvir o quanto tem o desejo de viver num estado que tem a pacificação que existe hoje em Goiás. Graças à atuação firme, decisiva do governador e das nossas forças de segurança com muita inteligência. Hoje o armamento da polícia militar, por exemplo, é o melhor que existe no Brasil, capaz de enfrentamento com as facções, com o narcotráfico, que tem os armamentos também de última geração. Mas nós precisamos avançar para que a gente não possa recuar nesses índices que vêm caindo a cada ano. Então, serão investidos mais de R$ 25 milhões agora com câmeras de vídeo monitoramento no sistema penal, nas divisas do Estado, em pontos estratégicos de grande fluxo nas grandes cidades do Estado, inteligência. Enfim, nós temos que estar sempre à frente. Essa é uma corrida contra os bandidos, contra as facções, contra o narcotráfico, que o Estado tem que estar sempre investindo para estar na frente, coibindo com muita inteligência e garantindo a segurança do cidadão. Um outro assunto também que... E deveremos ter também aumento de efetivo, porque todos os anos o efetivo tem os que vão se aposentando, é preciso repor e é preciso equilibrar também o número de efetivo com o aumento populacional que nós temos. E a gente tem um problema também, que é a questão do crime cibernético. Muitos criminosos trocando revólveres e pistolas pelo computador e o celular. Esse tipo de policiamento focado em inteligência tem ganhado um olhar do governo? Com certeza. Inclusive, nós já temos a delegacia que cuida dos crimes cibernéticos. A ideia é de expandir e ter um núcleo nas outras delegacias, inclusive no interior do Estado, porque os golpes acontecem aí em todos os municípios, por ser digital principalmente. E a gente tem investido muito. Nós estamos agora entregando o primeiro ônibus elétrico que vai rodar no eixo Anhanguera. 100% elétrico, dentro de uma política de desenvolvimento sustentável. Lá dentro desse ônibus tem as câmeras também de vídeo monitoramento. E já tem agora o trabalho também, as pessoas podem baixar o aplicativo, principalmente as mulheres, e se elas tiverem qualquer inconveniência de algum cidadão dentro do ônibus, ela aperta um botão nesse aplicativo. No primeiro ponto em seguida, já vai ter uma viatura da Polícia Militar, como diz o governador, para educar esse malandro que está sendo inoportuno com as mulheres do nosso Estado. Então, nós estamos sempre avançando, sempre procurando estar à frente, inclusive em razão de tudo que hoje esse mundo digital permite que a bandidagem possa também atuar. Você tem liderado um debate sobre a questão do Estádio Serra Dourada. O que já se foi feito? A gente viu aí durante o Carnaval, mas a gente quase não teve muita informação sobre isso. O que já foi decidido em relação ao Estádio Serra Dourada? É porque agora, no dia 9 passado, nós publicamos o resultado da construção do projeto de viabilidade econômica e financeira do Serra Dourada, para que a gente possa transformar numa arena multiuso, que seja o grande palco de grandes eventos, não só esportivos, do nosso Estádio Igóias. Agora, nós vamos publicar em 30 dias, aproximadamente, um novo edital da operação, de quem vai ser o responsável por administrar o Serra Dourada, por fazer as reformas. Não serão investidos recursos públicos, serão investimentos feitos por essa empresa que ganhar a concessão do Serra Dourada. O ano que vem, o Serra Dourada completa 50 anos. É um grande palco histórico do nosso Estado, do Brasil, e nós estamos muito otimistas com toda a sua reforma, ampliação. Vai se tornar um local de alimentação, de prestação de serviços diários, né? E quem sabe aí que a gente possa também ter grandes jogos, ver aí os grandes clássicos goianos, receber a seleção brasileira. Mas, paralelamente a isso também, o governo tem procurado já fazer as reformas para a gente poder adiantar esse uso mais qualificado do nosso Serra Dourada. Já surgiram muitas empresas interessadas? No projeto, inicialmente, surgiram três empresas. A vencedora foi a empresa que está administrando o estádio Pacaembu, que é o estádio hoje que tem a maior reforma do Brasil, aproximadamente 600 milhões de reais. Eles venderam o nome do Pacaembu para uma empresa e foi o maior contrato da América Latina, pagaram um bilhão de reais. Então, o pessoal que tem know-how, que tem expertise, apresentaram um projeto muito audacioso, muito interessante para nós, mas não necessariamente serão aqueles os vencedores da operação. Acredito que eles devam participar também, assim como outros grupos que estão percebendo que isso é algo também rentável. Porque essas empresas, obviamente, não vão assumir o Serra Dourada se for um negócio ruim financeiramente para eles. A gente tem a certeza, através desse estudo que foi apresentado agora, que é economicamente viável e, com certeza, muitos grupos vão participar desse processo de concessão. Daniel Vilela, vice-governador de Goiás, muito obrigado aqui pela participação no Balanço Geral. A gente se encontra amanhã lá em Senador Caneiro. Vamos estar lá. Obrigado, Daniela. Um abraço aí, viu?